O prefeito Orlando Jorge, com alegria, reuniu aqui mais de 300 pessoas esperançosas por uma profissão, por uma renda, por uma dignidade financeira, Orlando, por um trabalho que possam sobreviver. Numa época de final de ano, época de girar muito dinheiro, e você traz gratuitamente cursos, que inclusive é do momento, é do final do ano, é da beleza, é da culinária, deixa essas pessoas esperançosas de um final de ano melhor. Bom dia, Limoeiro. Olha, em todos os anos, nós realizamos cursos e oficinas profissionalizantes. Desta feita, a gente fez uma consulta técnica às pessoas, à juventude, às pessoas do Cade Único, aquelas pessoas que precisam de uma renda extra. E a gente percebeu um número importante de pessoas se inscrevendo para cursos, para beleza, para culinária, para serviços. E aí nós vamos capacitar agora, nesse primeiro momento, algo em torno de 250, 300 pessoas realmente, que se inscreveram nesses cursos, e que agora, a partir de hoje, já começa a partir do CRAIS 1, do CRAIS 2 e da Secretaria da Mulher, esses cursos, que vão dar oportunidade para essa juventude, produzir, ganhar dinheiro, melhorar a renda da família. Nós já fizemos isso em 2021, fizemos em 2022, investimos bastante na questão do corte e costura. Estamos também numa parceria com o Instituto Padre Lixequim, fazendo mais dois cursos, são 40 costureiros, que estão aprendendo a costurar, que estão aprendendo a ganhar dinheiro. E agora, com esses cursos e essa parceria com o IAUPE, com o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, a gente tem a certeza de certificar, não só fazer o curso, não só ensinar um ofício para essas pessoas, mas, sobretudo, certificar essas pessoas, e que essas pessoas possam ter o próprio negócio. Eu acho que é muito importante gerar renda, sobretudo para as mulheres que, às vezes, estão em casa, tomando conta da família, mas podem ganhar o seu dinheiro, podem melhorar a renda familiar a partir desses cursos profissionalizantes. Então, com muita alegria, que nesta tarde a gente reúne aqui no nosso Instituto Padre Lixequim, no auditório, nessa grande parceria que a gente faz com o Instituto, essas famílias, essas jovens, esses jovens, os homens também. Nós vamos continuar fazendo esses cursos durante todo o ano de 2024. Legenda Adriana Zanotto